Safada, indecente, fogueta, marrenta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi, mas Quando a saudade bater, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade, na base, maldade, faz parte Então, menina, se prepara, primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda, se vai na vara, o beijo te enlouquece e tu fode alucinada Aí se não, menina, se prepara, primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda, se vai na vara, o beijo te enlouquece e tu fode alucinada O seu sorriso, quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo, xinga briga e joga fora Tava caçando motivo, perrecando toda hora Sabe que eu colo o perigo, que o pai é bandido e fode da hora Eu acabei com a porra toda, eu entrei pra vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Tudo de mal, tô chavão, tô chavão, né Vou te explanando a visão, no pião de a pé Vivencia e a situação, tô firmão, né Gavião no raçante, louca é nóis Já foi, infinidade é de primordial Se não tiver nem gosta do lado Simplicidade é o X da questão É um ambiente mais sofisticado Mas para tudo pela picadina E não gosta batido e não manda recado Mas é isso que cê vem frente a frente Sem ter desvio, sem ter atalho Black DNA, Black na perna E sobrou no fumaça que nem Bob e Malho Cowboy na love, então fica tranquila, felina Anoite cê não tem malho E você fala que eu tô chave E quando tu abre nas passagens É que cê me viu na piranha E agora pensa que é virar de vale Ela gosta de bandido, cê tá pra quem tá de peça Não importa se eu sou bonito, eu tô de cló que eu como Envolveu com meus camarada Na minha vez quis compromisso Mas não sei de quem que pega por trás desse rosto lindo Elas querem voar com nós Que sabem que a firma é forte Alemão se pia na reta Toda vez que eu trombo é choca Vem que a tropa do mantém E nós tá nem aí para É vale, é bala no sapato É lente, é lente na safada Foi a cala, gina e copa E desse só ela molhada É vale, é bala no sapato É lente, é lente na safada Novinha da Tchega Rose é hoje E tem minha madrugada É vale, é bala no sapato É lente, é lente na safada Foi a cala, gina e copa E desse só ela molhada Vários mano por aí Se vete com a skin da humildade Que agrada pra aproximar Logo após agir na maldade Eu vou te mostrar Pode deixar que nós é bom Mas não é bundão Não sou menino, né? Mas também eu te usei os alemão Mas não tá pra lá que é eu Foi eu não Foi a cala, gina e copa E desse só ela molhada É tanta pra lá que é eu Foi eu não Foi a cala, gina e copa E desse só ela molhada Mas também eu te usei os alemão Foi a cala, gina e copa E sarrava esse cuzão Elas querem voar com nós E sabem que a prima é boi As amigas sempre cheias de má intenção, Má intenção Ela me convidou pra ir pro caô Mas antes de tudo Ela me alertou Que não acredita Em papo de amor Só que não fechou Senta Senta pro papai Vem que o teteu Te satisfaz E depois que tu não quiser mais Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Senta Senta pro papai Vem que o teteu Te satisfaz E depois que tu não quiser mais Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz É teteu